Olá, sejam bem-vindos a mais um Ponto da Situação. Eu hoje estou aqui com Gladys Mariotto, ela é CEO da Já Entendi, uma empresa fundada em 2012 no Paraná, especializada em fazer desenvolvimento para pessoas da base da pirâmide das empresas. Gladys é formada em neurociência, neuropedagogia e tem filosofia e tem 56 anos. Gladys, obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Vocês treinam a camada mais baixa das pessoas nas empresas. Por quê? A gente começou pensando assim, existe uma história por trás de escolher esse público-alvo. Eu desenvolvi uma metodologia de aceleração de aprendizagem, eu tenho déficit de atenção. Então, eu sou uma pessoa que não presta atenção, uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo, eu tenho TDAH, então eu sou hiperativa, eu penso em muita coisa ao mesmo tempo, eu não presto atenção nas coisas, então, evidentemente, eu tenho muita dificuldade para assimilar conteúdos. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu desenvolvi um método lá para me ajudar a passar no vestibular, mas era só para eu sobreviver àquela situação. E, aos poucos, eu comecei a escrever livros didáticos, sempre partindo desse princípio assim, será que as pessoas estão me entendendo? E esses livros didáticos começaram a fazer muito sucesso, eu comecei a escrever vários, foram 40 livros didáticos, e um desses livros tinha um filme para ensinar a filosofia de Nietzsche para as escolas públicas. A filosofia de Nietzsche é muito difícil, assim como a de Kant, que foi a do meu mestrado. Então, como traduzir aquilo? E foi ali que aquela ideia de traduzir conteúdos difíceis para quem, no caso, eram crianças ou adolescentes, foi a chave. Nessa época, eu fui convidada para ir para o Japão, fui a Tóquio, no maior evento de mídia educativa do mundo, depois para Cuba, entre 40 dias eu fui para o Japão, logo depois eu fui para Cuba também falar dessa metodologia, foi ali que nasceu, já entendi. Em 2010, a ideia nasceu e falou assim, nossa, se as pessoas estão carentes por essa tradução, a gente chama de transposição didática, ou seja, existe alguma coisa que eu tenho que passar uma informação, como é que eu vou transpor para uma pessoa que não entende? E, na realidade, a gente trabalha a grande maioria com a base da pirâmide, mas não é só isso. Para pessoas operacionais ou para vendedores, por exemplo, de qualquer nível, que tem que ter uma nova coleção a cada 15 dias. Tem grandes empresas aí que lançam 10 mil produtos por ano. Como é que eu vou dar conta de entender sobre 10 mil produtos por ano? E a base da pirâmide, no Brasil especialmente, ela tem um déficit educacional grande. Exatamente. Então, a base da pirâmide, ela entra mais forte por causa disso, pelo déficit educacional. A gente tem em torno de 65% da nossa população é analfabeto funcional. Então, ele lê e não entende. Aí, ele tem um pouquinho mais daquele que entende, mas não consegue juntar uma informação com a outra. E o dado mais importante é que apenas 8% da nossa população que trabalha é proficiente. Ou seja, o que é um cara proficiente? É o cara que pega uma informação, pega uma tabela ou uma planilha e vê que aquela informação está conflitante com aquilo, toma uma atitude e ainda verifica se aquela atitude que ele tomou está de acordo com o processo todo que ele tinha que fazer. Ou seja, ele interpreta o dado. Ele interpreta o dado, ele toma atitude e ainda volta para verificar se a interpretação dele está correta. Então, só 8% da nossa população está nesse nível. Agora, trazendo um pouco para até o nosso tema aqui do programa, que é a transformação digital. Nós estamos vivendo o limiar de uma era que a inteligência artificial e o machine learning e a internet das coisas, ela vai dominar de tal maneira a sociedade que muitos empregos, sobretudo esses mais operacionais, eles estão seriamente ameaçados. Como é que fica o treinamento dessas pessoas, dando em vista esse futuro que é já ali no virado da esquina? Exato. É uma preocupação de várias empresas do terceiro setor, empresas de impacto social, como a nossa é de impacto social. E é também dos governos, onde é que nós vamos colocar tanta gente que vai ser substituído pelas máquinas, assim como o ascensorista foi substituído, assim como o datilógrafo, enfim. Enfim, essas pessoas vão ter que migrar. Nós não podemos ter um contingente de 65% de um país sem emprego, mesmo que seja sustentado pelo governo, ou seja, lá por quem for. Porque o trabalho é importante, o trabalho é referência na vida de qualquer um. E, nesse sentido, é entender como é que vai ser essa migração, entender emocionalmente como é que eles vão se portar ali, e mostrar também para a base da pirâmide, não só para o topo, para a base, que a parte emocional deles, que a parte de resiliência, que a parte de comunicação pessoal vai ser importante. Então, tem muita coisa que a máquina ainda não vai fazer. Ela pode fazer daqui 10 ou 20 anos, mas ainda não vai fazer. E essas pessoas que estão na base da pirâmide, você acha que, com algum tipo de treinamento, elas são capazes de se manter empregadas, conseguindo fazer essa transposição dentro ainda das empresas ou dentro do mercado de trabalho? São. Da forma que tem que ser explicada, da forma entendendo o contexto delas, porque, afinal, elas são importantes. Elas também estão dentro do ciclo produtivo do Brasil, do mundo, enfim. Elas têm que continuar empregadas. Então, essa transposição é preparando essas pessoas. Se você olhar hoje, a grande maioria tem um telefone, um smartphone, eles conseguem, no mínimo, ouvir um vídeo. Nós vemos muita gente que assiste vídeo. E são pessoas simples, que sabem uma senha. Então, é começando por aí. Tem que aprender, tem que decorar a senha, tem que apertar o botãozinho, tem coisas... Há alguns anos atrás, eu estava na fila do banco e eu vi uma pessoa que não conseguia digitar a senha do banco naquele quadradinho que tem no carro. Naquele display, porque o dedo dele era muito duro. Porque, provavelmente, o trabalho dele faz com que a mão dele seja muito forte. Então, como é que ele... Então, aos poucos, tem que pensar desde aí. É por isso que a gente é especialista em base da pirâmide. Ah, eu tenho só que ensinar o cara a fazer a senha, digitar a senha dele. Mas a mão dele está preparada para essa delicadeza da senha? A mão dele está preparada para o touch? É aí que a gente tem que começar a pensar. Agora, existe um mito de que a base da pirâmide não está preparada para esse novo mundo e que o topo da pirâmide está. Mas isso é mesmo um mito, porque alguma base da pirâmide, inclusive, é a mais importante para surgir inovações. A base da pirâmide é responsável pela maior parte das inovações dentro das empresas. Exato, sem dúvida. É a base da pirâmide que está no prático. A inovação sai da onde? Do prático. Não sai da ideia. Não é assim, quero criar uma máquina de fazer tinta verde. Eu vou criar uma máquina de fazer tinta verde a partir desse processo. E esse processo é prático. E a base da pirâmide está no prático. Lá em Curitiba, a gente tem um case muito legal do coletor de lixo que descobriu uma forma de diminuir eu não sei quanto por cento, mas muito por cento dos acidentes de trabalho. Quando ele verificou e falou para a gerência é que a maior parte do lixo que tem objetos cortantes batia na perna deles. Então, o que foi? Colocar uma borracha costurada na calça que fazia com que o lixo que eles pegam e trazem não batesse na perna. Uma proteção. Uma proteção. Qual era o diretor de empresa com 40 mil funcionários que ia pensar nessa proteção? E quanto custou essa proteção em benefícios para a empresa? Então, é a base da pirâmide normalmente que tem isso. E o topo da pirâmide também tem seus problemas. O topo da pirâmide também. A gente sabe de muito diretor que ainda é analfabeto funcional. Que a secretária tira o e-mail e passa o e-mail para ele. Então, ele tem uma dificuldade de buscar informação na internet, de selecionar. Então, eu acho que, de forma geral, tirando as novas gerações que já nascem com a mão no touch, a velha geração também tem muita dificuldade com a inovação. E vocês estão inseridos agora também, de alguma maneira, no mercado português. Vocês estão quase com o pé lá. Como é que foi isso? A gente foi selecionado para a EDP, que é a Companhia Energética aqui de São Paulo, que é uma companhia portuguesa. Sim, é a maior companhia de Portugal. Exatamente. E a gente foi selecionado para uma aceleração aqui em São Paulo. Passamos pela aceleração. Estamos fazendo um POC de segurança para a base da pirâmide, segurança do trabalho, segurança elétrica. E esse POC provavelmente vai ser aplicado em Portugal também. Vocês, com essa experiência que vocês têm de treinar a base da pirâmide, quais são as áreas onde mais é importante esse treinamento? Quais são as que mais solicitam esse tipo de treinamento? Segurança do trabalho, vendas, processos. Basicamente é isso. Segurança do trabalho é que toda grande empresa tem segurança do trabalho. E eles, muitas vezes, deixam de usar aquele PI por falta de conhecimento da importância daquele PI. Então, a gente faz todo esse trabalho a partir de pensar porque, assim, por que um cara no Nordeste deixa de usar o óculos de proteção? Porque é calor. Porque o óculos vai embaçar. Porque eu estou suando, aquilo vai começar a suar e o óculos vai embaçar. Daí eu tiro o óculos. Então, como é que eu volto para entender quais são as dificuldades dele e explicar para ele? Porque é melhor ele estar com o óculos embaçado ou ele parar e limpar o óculos do que perder a visão. E, nisso, várias coisas. A gente teve um case muito importante de energia elétrica, que esse foi o case que nos levou até a EDP, onde a gente chegou em um ano a morte zero, numa empresa que tinha em torno de quatro a seis mortes ano. Uma morte no ano, para uma empresa, custa em torno de um milhão e meio. Então, você veja o que é diminuir cinco mortes sem pensar em cinco vidas, em cinco famílias. Quando eu estou falando de empresa, estou falando de dinheiro. Mas, quando eu estou falando de vidas, estou falando de famílias. Então, que eu tivesse diminuído uma morte já era muito significativo. Então, nesse sentido, a gente explicou para esse pessoal de energia elétrica o que é um átomo. Um átomo é uma coisa abstrata. A base da pirâmide tem dificuldades imensas em entender o que é abstrato. E como é que esse abstrato me mata? Como é que ele entra no meu corpo, passa pelo meu coração e vai me matar? Mas, alguma coisa que passa pelo meu coração e me mata e eu não vejo, ele não existe. Então, se eu explico que o átomo existe, ele vai conseguir entender. Que torna palpável aquele risco para ele. Exatamente. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouco para entender melhor o processo de treinamento que se espera para essa próxima fase que a gente vai viver. Só um instante. Bom, estamos de volta com o Ponto da Situação, conversando sobre o desenvolvimento das pessoas, preparando essas pessoas para a economia 4.0. Gladys, você disse que processos operacional, segurança do trabalho, e vendas também é muito importante. São áreas que demandam muito esse tipo de treinamento para preparar para essa transformação digital que a gente está vivendo. Vendas, vocês devem também estar fazendo muita coisa, porque hoje em dia o consumidor já chega na loja sabendo muitas vezes mais que o vendedor. E os produtos estão em uma loucura. Além dos lançamentos, hoje você compra uma batedeira, e daqui a um ano a sua batedeira já está obsoleta, ou o seu celular, ou seja o que for. O nível de tecnologia dentro daqueles aparelhos, também eu preciso passar aquela informação para o vendedor. E afinal de contas, tirando o comércio online, na loja física, é o vendedor 70% da decisão de compra é feita dentro da loja. Isso a neurociência já está... Mesmo que a pessoa faça a pesquisa toda antes na internet. Exatamente. Ela pode ser convencida, 70% ela é convencida ali dentro da loja, ou ela se afasta. Você sabe que esses dias meu marido fomos ver fogão. Daí a gente pesquisou tudo na internet e fomos na loja para ver o fogão. E veio o vendedor, e o vendedor ficou batucando no fogão enquanto a gente conversava, fazendo barulho no fogão. Daí você vai falar assim, será que eu preciso ensinar um vendedor que ele não pode fazer batucada no fogão? Precisa. Incrível, né? As pessoas realmente não têm o básico. Não têm o básico, exatamente. Então, assim, um vendedor... Daí você vai ensinar o meu vendedor a não batucar no fogão? Vou. Eu vou porque ele precisa. Porque eu sei que ele precisa. Porque eu sei de onde vem essa base. E como é que você chega nas pessoas que estão fazendo esse treinamento? Como é que você... Porque são pessoas de difícil... Às vezes, você é difícil chegar nesse tipo de pessoa, até pela dificuldade delas em compreensão, em educação. Como é que se treina esse tipo de pessoa? Então, a gente tem aquela metodologia que eu expliquei para vocês, onde a gente divide em passo a passo, a gente resolve cada passo de uma vez, não mistura assuntos, a gente usa a neurociência para entender o tempo que eu preciso mostrar. A gente trabalha basicamente com videoaulas, é quase tudo online. Então, assim, quanto tempo eu consigo... reter a atenção daquele cara. E aquele cara, ele tem a atenção retida por um certo tempo. Como é que eu faço para capturar de novo a atenção? Então, a gente vai usando várias ferramentas para isso. Com certeza, bem lúdicas. São lúdicas, elas têm principalmente o fato de alguns aspectos afirmar mais do que um fato. Por exemplo, eu estou falando de um acidente, então o cara está ouvindo sobre o acidente, ele está vendo o acidente, e ele está com um mapa mental mostrando que o acidente aconteceu por causa daquele assunto. Então, reforçar muito aquela informação. Conscientizar, né? Conscientizar e reforçar. Não adianta falar só uma vez, eu tenho que falar mais do que uma vez. Fazer a repetição também, que é importante. E não só para a base da pirâmide, né? Eu também preciso que me fale mais do que uma vez uma informação. Então, a gente está com muita coisa hoje, né? É muita informação. A gente tem em torno de 3 mil informações por dia, novas. Então, a gente vai selecionando o que pode e o que não pode. Só aumenta, né? Só aumenta, só aumenta. E processos? Como é que vocês veem esse treinamento de processos? Porque isso também está sendo altamente impactado por tudo que está acontecendo, né? Exato. Porque tudo que vai dar errado lá na frente foi porque o processo não foi bem feito. Venda é um processo. Como eu chegar no meu cliente, como eu encerrar aquela venda, como eu não batucar no fogão para espantar o meu cliente, né? E aí, todo esse processo, ele é importante em qualquer empresa, em qualquer nível. A gente tem um case agora de uma grande empresa que nos chamou para falar sobre cordialidade, achando que... Ele estava faltando cordialidade na empresa. E a gente não é toda empresa que nos permite fazer um diagnóstico antes, porque eles já chegam com o diagnóstico pronto, o nosso problema é cordialidade, né? E essa empresa, muito aberta à inovação, ela permitiu que a gente fizesse um diagnóstico no Brasil inteiro e para entender... Por que eles não eram cordiais? A falta de cordialidade, né? E aí a gente descobriu que a falta de cordialidade era a falta de processo. Ou seja, não é que é falta de processo. Existe um processo, mas as pessoas não sabiam do processo. Então, se você vem me perguntar uma coisa que eu não sei, eu dou um jeito de te afastar. É uma defesa, né? É uma defesa. Eu me defendo de uma coisa que eu não sei. Então, se eu for grosseiro com você, ou se eu falar assim, ah, faz de qualquer jeito, ou vai perguntar para alguém, eu já te afasto. E você não sabe que eu não sei. Eu acho assim, o nome da nossa empresa, você já entendi, tem muito a ver com isso, sabe? Eu tenho que fazer as pessoas entenderem. Desde o processo, desde tudo. Agora, o brasileiro, em geral, ele tem esse problema, né? Não é um problema que existe lá fora. Nós temos um déficit de produtividade gigantesco em relação ao estrangeiro, né? O americano é quatro vezes mais produtivo do que nós e os chineses são cinco vezes mais. Isso não era assim. Isso ficou ao longo das últimas décadas, né? Por isso até que o brasileiro tem esse desafio de ser treinado na base da pirâmide, né? É por isso que a nossa mão de obra é cara também, né? Porque custa, né? Aquelas quatro horas a mais, aquelas quatro vezes a mais que eu demoro para fazer um procedimento, tem um custo, né? Então, isso impacta diretamente lá na ponta do produto. E, realmente, países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, eles não têm problema de capacitação na base da pirâmide. A gente foi acelerado no Vale do Silício, passamos quatro meses lá. E quando a gente... A gente tinha que explicar muito bem por que a gente tem uma empresa aqui no Brasil de capacitação para a base da pirâmide. Por quê? Não faz sentido nos Estados Unidos eu capacitar a base da pirâmide de forma diferente. Eles são muito bem formados, bem educados, mesmo sendo base da pirâmide. Exato. 86% deles são pessoas de terceiro grau completo. A gente tem aqui 24% de terceiro grau completo. E esse terceiro grau completo também é duvidoso. E os analfabetos funcionais, né? Exato. Então, eu fui professora de terceiro grau, fui professora de faculdade, onde os meus alunos não conseguiam ler um texto e assimilar e concatenar e tirar uma opinião dali. Alunos de faculdade. Muitas vezes eles escreviam da prova e eu não entendi o que eles falavam. Analfabetos funcionais. Ao mesmo tempo, são pessoas que utilizam as ferramentas inovadoras que a gente está vendo aí, os aplicativos, de uma forma absurda. O WhatsApp, por exemplo, acho que é o país do mundo que mais usa. Acho que é o segundo país do mundo que mais usa. É absurdo isso. E assim, no meu atual, que eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado, tem um filósofo chamado Andy Clark e ele fala sobre a mente estendida. O que é a mente estendida? O teu celular é a tua mente hoje. Eu não sei o telefone de quase ninguém. É a minha mente estendida. Nem decora mais número. Por isso que se alguém some com o teu celular, a lista de contatos é o maior terror que desaparece. Por isso que ela vai para a nuvem. Então, a nuvem hoje é a minha mente estendida também. O Google é a minha mente estendida. Então, como é que os trabalhadores estão lidando com ela? Tem que aceitar. É assim. Então, hoje não faz sentido mais eu decorar o número de celular. Hoje, para vir aqui para o estúdio, eu não sabia onde é que era. Antes de sair, eu coloquei lá no Google Maps e vim. Não fazia sentido. Eu sabia que era... Então, a minha mente estendida vai ter que entrar no trabalho. Eu saber que aquelas ferramentas são o meu trabalho. Só o que eu tenho hoje não é o suficiente para eu sobreviver nesse mundo. Agora, e os resultados desse treinamento para a base estendida? Como é que vocês têm percebido a evolução das pessoas treinadas? Claro, você apresentou o case da empresa elétrica e tudo. Mas, no geral, por exemplo, em vendas, em operacional, em processo, o que vocês têm percebido de resultado desse treinamento? A gente sempre tem... Assim, grandes empresas normalmente fazem essa métrica. Empresas menores não conseguem. Já colocam o treinamento, já saem. E, às vezes, têm dificuldade de mensurar até o ROI. Mas, grandes empresas nos passam esses valores em medição de aprendizagem. A gente tem mais de 60%. A gente chega a ter a 140%, chega a ter 200% de aumento de retenção. Depende muito da área, depende muito de como foi aplicado aquele treinamento. Vendas, a gente já teve cases de aumentarem quatro vezes, ou seja, 400% naquele núcleo que foi treinado. E a gente também já fez muito treinamento com base de apoio de modelo. Então, assim, aqui não foi treinado e aqui foi treinado. São os mais importantes. E esses a gente chegou a ter 140%, 150% de aumento. Porque a gente está vendo o que a gente está falando, a gente está entendendo que eles têm um caminho para aprender alguma coisa. Volta atrás para mostrar. Então, todo esse processo que a gente tem, ele traz resultado. Qualquer pessoa aprende qualquer coisa. Qualquer pessoa. De alguma forma, ela vai ter um canal de aprendizagem. Senão, ela não estava sobrevivendo nesse mundo. Então, a gente busca isso. Por um lado, é desafiador. Mas, por outro, é uma enorme oportunidade. Porque eu acho que poucos países no mundo têm uma massa desse tamanho para ser treinada. Exato. A América Latina toda, junto com o México, a Índia. A China hoje é muito mais automatizado. Então, é muito mais robotizado. Talvez a China, a nossa tecnologia não fizesse tanta razão lá. Mas tem um grande... A África. Sei lá, tem muito lugar que... Portugal. O que vocês pensam a respeito desse mercado? Portugal. A gente também acha que a gente tem muita oportunidade lá. Esse POC que a gente está fazendo na EDP vai para Portugal também. Então, vai ensinar esse case da energia elétrica, passando do átomo até chegar o choque elétrico e a morte. E eu acho que vai fazer muito sentido lá também. Apesar de ser um país europeu, tem um nível operacional de mão de obra muito grande. E, assim, como eu falei antes, economizar uma vida, poupar uma vida, ela é importante em qualquer lugar do mundo. Se a gente puder fazer isso em Portugal, também vai ser muito desafiador. Obrigado, Gladys. Eu que agradeço a oportunidade. Então, conversamos aqui com Gladys Mariotto, que nos deu um panorama de como é desenvolver pessoas, sobretudo da base da pirâmide, prepará-las para o que está vindo aí em termos de transformação digital. Obrigado e até mais um Ponto da Situação.